Sexta-feira, hoje estamos indo lá pra Nara, estou aqui com o pessoal, os caras não querem nem aparecer, estamos aqui na Kosoca agora, chinês, japonês, estou aqui para essa câmera, o que é que vem isso? Primeira vez que estou indo lá pra Nara, lá estão os viados lá pra alimentar, e nem os viados vocês estão pensando não, e se partem, depois a gente vai colar em Kyoto, vem com nós. Música Aí família, chegamos aqui numa parada, não vai se parar, não vai comer, agora são 8h18, vamos que vamos. A galera já está no pique, ó, motorista do Uber, Nihondin, ó. Como é que pode filmar lá dentro? Não sei se pode. Vamos ver uma descobrida. Abatei o garfo já, o racho. Vai comer aí. Vou pegar um pouquinho. Vou pegar mais. Vou pegar mais. Vou pegar uns rachos desses. Essa bebida aqui, ó. Bolacha. Ele ainda foi zanando. Eu vou pegar mais. 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 Bom galera, vou comprar esse açaí aqui, já estou na fila. E aí, acabou. Aí pessoal, chegamos aqui em nada, gravando até terminarmos com os veados lá. Fica atrás também, tudo junto ali. Olha o chifrudo aí. Só japonês, vai. Já veio eu comprando aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu não sei e não. Pô, não ligou. Tchau, não. Acabou com a serida. Não, mas tá assim mesmo. Não, aí dá um. Aqui, ó. Nossa. Ô, menina. Toma. O bicho tá ouvindo aqui. Você tá ouvindo? Vai que ele. É, a moça também. Não. Não, já deu. Já estou gravando, faz tempo já, mano. Filma aí, aqui, Zizal. Caralho, o evento aqui está lotado. Tem uma feirinha aqui de comida. Cheio de carne de viado. Está cheio. Da hora. E aí, vocês vão comer aí? Depois. Você vai falar que eu estou com fome? Estão com fome? Você está com fome? Eu não. Você não saiu. Vamos lá então, vamos mandar. Está em minha mão aí. Vamos andar, ver se não encontra mais por aí. Vamos lá. Da hora. Qual é essa? Não é Brasil não Ah, que é lá? Os viados é só pra lá mesmo Olha lá correndo lá na frente Porque eles lá já estão tendo um pico Olha as camas dele Cheio de viado dormindo aqui Olha lá já vem Já conhece Já conhece Vai lá vai Nossa Cheio aqui E aí Está vendo? Não 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 Amém. Criançada fazendo excursão aqui também. Criançada fazendo excursão aqui. Criançada fazendo excursão aqui. Criançada fazendo excursão. Galera, vocês não sabem. Só estando aqui mesmo pra... Pra ter a sensação que estou tendo agora. Muito foda esse tempo. Assim, ó. Agora nós compramos uma etiqueta aqui. Pra ir ver o Buda gigante lá dentro. Que está acabando bater. Está gravando, eu acho. Não, eu vou tirar umas boletas lá. E acender o incenso. Um abraço. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí